Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Autos and Not Included e já começar aqui, já acertando um detalhezinho aqui, né? Essa bomba aqui e volta aqui com a nossa base logística 2.0, né? Antes que eu me esqueça. Demover essa bomba aqui porque eu ia cometer aqui talvez um dos erros que acabei de cometer. O erro mais infantil que tem, né? Mas dá tempo aqui de corrigir ainda, que é jogar água poluída, né? Numa estrutura quente. Não faz sentido nenhum, porque assim que a água poluída pingar lá, o que vai acontecer? Isso vai acontecer. Areia, tá? Não se joga água poluída em locais onde você tem estruturas, né? Você joga água limpa, né? Porque a água poluída ela vai causar areia, porque ela vai virar terra e a terra por sua vez vai virar areia, tá? Então não façam isso que eu acabei de fazer, né? Então desconstruir ali, vamos colocar essa bomba mais pra cima um pouco, pegar dessa água aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Aqui. Só que eu tenho que levar a água pra cá, né? Como é que eu vou fazer isso por aqui? Desce por aqui, desce por aqui e entra aqui. Pronto. E aqui vai uma ponte. assim. E energia, né? Pronto. Beleza. É... O que que aconteceu aqui? Essa estrutura aqui, ela tava na mesma temperatura desse magma aqui embaixo, né? Porque como tava no vácuo, no vácuo fica marcado como menos 273 graus. Então vai demorar um pouquinho pra estabilizar essa temperatura aqui. Deixa eu até já construir aqui também do lado de fora aqui um armazenador. Pra gente jogar esse material que ficou aqui no chão. E fazer algumas alterações aqui, né? Nisso aqui. Isso aqui não ficou legal, tá? Por diversos motivos acredito que não vai funcionar dessa maneira. porque eu tenho que controlar essa válvula aqui. Então, isso aqui tem que ser uma porta não, porque toda vez que esvaziar e encher, vai enviar o sinal vermelho. Então eu quero que envie o sinal verde toda vez que encher, tá? Esse aqui é o primeiro passo. Vou colocar aqui tungstênio. Beleza. Essa automação desse lado aqui não tem. Vou remover aqui. Montar isso aqui. Eu vou colocar pra coletar somente tudo. Prioridade 10. Vou coletar o material que ficou aqui no chão aqui. Pra parar de atrapalhar com a temperatura aqui. E aí, o que que vai acontecer agora? Quando encher, vai enviar um sinal verdadeiro. Só que eu não quero que esse sinal verdadeiro vá direto pra cá. Esse sinal verdadeiro, eu quero que ele compartilhe a informação com a porta end. Acho que daria pra usar outra porta. Mas a end funciona. Porta end. Aí aqui eu vou usar o cabo pra conectar nessa entrada aqui. a saída da porta end vem pra cá. E isso aqui vem pra cá. E aqui sim eu coloco a alavanca de sinal. Isso aqui sai. Isso aqui sai. Isso aqui vai conectado na bomba. Por que conectado na bomba? Porque quando desligar, eu quero que a bomba pare. Eu quero que quando o sinal daqui ligar essa parte aqui, eu quero que esse mesmo sinal desligue a bomba. Porque se a bomba continuar puxando o gás pra dentro do armazenador, né? Do... Pra dentro do... Do reservatório. É... Vai ficar um loop aí quase que infinito, né? Vai sair um quilo e vai entrar 500 gramas. Então vai demorar um tempão pra esvaziar. E eu não quero. Eu quero que isso fique limitado de 150 e 150 quilos. Tá? Então... Aqui já tá praticamente pronto. Deixa eu só desligar essa alavanca aqui que eu não sei porque que ela não vem desligada. Né? E... O que mais que eu preciso aqui? Eu preciso de energia nesse... Esse cara aqui. Sim. Eu preciso que isso aqui abra... Enquanto estiver abaixo de 20 quilos. Tá? Abaixo de 20 quilos já já ele vai mandar pingar aqui um pouquinho. Só que aqui eles não vão conseguir construir, né? Ou vão. É, construção inacessível. Só abrir aqui e abrir aqui que dá tudo certo. E aqui. Aí. Dá mais um pouquinho desse material aqui também. Aí. Acho que é isso, hein? Vamos acelerar. Perfeito. Dá uma olhada aqui em cima aqui que eu tava vendo. Acho que o meu banheiro tá quase entrando em colapso. Aqui, ó. Tá quase entrando em colapso mesmo. Já já vai encher. Eu vou colocar mais um armazenador. Depois eu vou mandar essa água pra algum lugar. Não decidi pra onde ainda. Mas provavelmente vai ser pra plantação de tirar esses dois aqui e fazer mais um armazenador. Provavelmente eu vou mandar pra plantação de flor de seda. Provavelmente no segundo asteroide. Ó, tá dando dano de sobreaquecimento aqui, ó. Acelerar essa construção aqui. E aqui. A gente desconstrói aqui. Vou fazer mais um armazenador. Ele vem até aqui, ó. Ele vai desconstruir aqui? Por favor? Por favor? E aí a gente já finaliza essa parte e já manda a Jana pro espaço, literalmente. Vou acertar isso aqui, né? Acabou quebrando o caso de temperatura. Temperatura aqui ficou alta, ó. Tá em 313, ó. E ainda tá trocando temperatura. Tá em 340 ali. Aí, boa. Deu pra terminar ali pra pingar água e resfriar aqui dentro. Aqui vai quebrar as coisas por... Temperatura muito alta. Aí, já tá puxando água. Beleza. Vou consertar esse cara aqui. E aí? Tô de gás. Vai pingar agora a água, hein? Vai ter a queda de temperatura aqui, ó. Trocando rápido a temperatura aqui. Ó! Caramba! Ó, não era tão rápido assim não essa troca aqui. Olha isso! Aí, boa. Temperatura ficou em 200... Caramba! Ficou muito alta a temperatura. Vou colocar 100 graus. Já tá complicado aqui de segurar essa temperatura. Ó! E aí, aqui a gente consegue dar uma estabilizada porque o negócio aqui foi muito rápido. A troca de temperatura muito rápida. Beleza. A pressão ficou acima de 20 quilos então parou de pingar. Eu vou deixar pingar mais um pouco. Só pra dar uma baixada nessa temperatura aqui dentro. Antes de... Pã! Um pouquinho. Não, não era pra ter fechado, droga. Subiu pra 900 graus de novo. 200... Tá bom. Não, agora segurou. Mais umas gotinhas. Só pra baixar a temperatura disso aqui, ó. Aí, ficou abaixo de 275. Tá bom. Aí, perfeito. Então, só que tem um detalhe aqui. Aqui já tá pronto. Pra eu fazer esse vapor subir agora é muito simples. É só eu ligar esse botão. Tá? Porque o outro sinal já tá verde. Tá vendo? O sinal já inverteu. Desligou a bomba. E aqui, já inverteu pra cá. Então, pra isso aqui ligar, né? Pra liberar o vapor lá pra cima é só eu ligar isso aqui. O problema é que quando encher isso aqui vai continuar ligado. Né? Ele vai desligar. Só que a partir do momento que encher de novo ele vai ligar outra vez e esse botão vai tá ligado já. E aí, ele vai mandar o vapor lá pra cima de novo de bobeira. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar aqui uma coisa que a gente usa pouquíssimo que é o notificador de automação. Vou colocar ele aqui, ó. Notificador de automação. Dessa forma. Aqui é a prioridade 9. Pode tirar tudo já daqui de dentro. Notificador de automações. Vamos lá. Vou pegar esse negócio aqui. Completar. Pascado, Frank? Taca a mão no braço aí. Friu. Vai, Dudu. Perfeito. Aí, o que que eu vou fazer agora com o notificador de automação? Eu vou selecionar pra ele pausar o jogo e pra ele dar zoom nesse local aqui quando ligar essa bomba aqui de novo. Tá? Então, agora o que que eu vou fazer aqui? Eu vou ligar essa alavanca. Ela vai liberar o vapor. Esse vapor, por sua vez, vai começar a subir lá pro foguete. E aí, a gente pode voltar pro jogo normal agora. Continuar fazendo as coisas que tá fazendo. porque o próprio jogo vai avisar pra gente quando usar todo esse vapor. Vou ir lá em cima agora de novo e vamos verificar o que que falta pra mandar a Jana literalmente pro espaço. Primeira coisa que a gente precisa é mudar aqui o ponto, ó. Agora a gente pode clicar aqui que agora funciona. Dá lá. Agora funciona. Tá? Não aparece mais que não tem o módulo cartográfico. Então, já dei um destino já. Você precisa também mudar aqui a tripulação pra ser a Jana. Certo? E lá dentro do foguete a gente precisa verificar algumas coisas. Vamos ver. Tem plástico aqui dentro? Vamos lá. Opa. Plástico aqui. Plástico tem assento, Marcelo. Plástico. Tem zero. Olha aí que beleza. Então, eu preciso de plástico aqui dentro. O que mais que eu preciso? Eu preciso de areia. O jogo paralisou sozinho. Ele não foi pra lá porque ele não muda de mapa. Mas paralisou. Então, isso quer dizer o quê? Se eu estivesse nesse mapa que ele teria dado zoom pra mim aqui embaixo. Tá vendo? Ué, o que aconteceu? Alguma coisa errada aqui. Por que essa automação inverteu se eu... Ah, não. Tá, tá. Que susto. Aqui, ó. Tá certo. É isso mesmo. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que desligar esse botão aqui. Pra quê? Pra quando encher aqui de novo ele só vai parar e vai ficar 150 quilos armazenado aqui. Tomei um susto agora. Eu vi que tava cheio aqui. Eu falei, cara, não tem alguma coisa errada. Mas se a gente olhar aqui a visão de gás, ó. Já parou de sair gás. Mas o gás ainda tá indo, ó. Gás não, desculpa. O vapor. O vapor ainda tá subindo, ó. Esse vapor aqui ele vai encher certinho esse... esse tanque aqui e vai sobrar um pouquinho. Acho que vai sobrar uns 2 quilos, né? Que é o espaço que a gente tem lá entre o... o limitador lá, né? Então agora tá desligado. Só vai voltar a subir vapor aqui agora quando eu ligar o botão. Tá? Vamos dar uma olhada lá dentro. Então aqui eu preciso trazer agora plástico. Vamos trazer aqui acho que umas 2 toneladas de plástico. 2 mil quilos de material fabricado. Plástico. Verdade 10. Tá, não tem plástico aqui. O que mais que eu preciso aqui além de plástico? Eu preciso de areia. Tem areia aqui? Areia. Tem 10 toneladas. Perfeito. O que mais que eu preciso aqui dentro? Eu preciso de... Fosforito pra planta do frio. Tem 13 toneladas. Nossa, tem muito mais do que eu preciso. Eu preciso de terra. 5 toneladas. Tá ótimo. Eu preciso de terra poluída. Tem 20 toneladas que é pro oxigênio, né? Então acredito que só falta comida, né? Encheu de plástico aqui. 2 toneladas. Perfeito. Prontinho. Vamos trazer comida pra cá. Que comida que eu vou trazer? Vou trazer o que eu tiver de melhor aqui. Atualmente o que eu tenho de melhor acho que é a torta e o pão apimentado. Mas a torta eu tenho muita. 100 quilos é muita torta. Eu vou trazer uns 30 quilos de comida só pra Jana. De torta. 30 quilos. Lembrando que essa geladeira vai estar resfriando então vai estragar as coisas. Tem alguém trazendo aqui. 30 quilos de torta aqui. Ver se vai dar bom. Deu 84 mil. Isso aí dá 84 ciclos. 123 ciclos. Nossa, é muito mais do que precisa. Mas como não vai estragar não tem problema. Tá? E agora aqui a gente altera a tripulação pra dona Jana. Vem Jana. Faz seu nome. Aqui já tá tudo configurado. Já tá tudo ok. Vamos liberar esse banheiro aqui. A Jana chegou. Tira o uniforme, Jana. Beleza? Não falta mais nada. Lá de fora. Tem mais delongas. Vai iniciar. Tem comida. Tem tudo o que precisa. Como ela vai? Foi que foi, hein? Foguete logístico. Vamos lá. O que a gente precisa aqui? A gente precisa mudar isso aqui de volta pra nove. Né? Preciso remover todas as coisas que eu coloquei aqui dentro. E fazer uma limpa aqui dentro aqui. Então, assim que você quiser, Jana. Você pode dar uma limpada aqui. Essa cama é sua. E isso aqui é seu também. Então, você come aqui. Você dorme aqui. Tá? Aqui é seu banheiro. Olha lá. Ela pesquisando já. Aí sim. Deixa eu até diminuir a velocidade que essa animação é legal. Usar bunda pra apertar o botão. Aí cai o painel. Aí empurra de volta. Ela cai o painel. Aí empurra de volta. Puxa a alavanca. Muito legal. Aí depois que ela estiver no horário de descanso ela vai praticar alguns exercícios ali. Vamos colocar aqui pra limpar esse material aqui também. Aqui também. Pera aí, Jana. Por que você não jogou terra poluída aqui? Doida, é? Quer morrer sufocada? Prioridade 5 e aqui prioridade 9 também. 9, 9, 9. Que não vai estragar a minha comida. Vem pra cá e pega a areia. Depois você pesquisa. Primeiro coloca aí a areia. Ah, ela tem prioridade alta na pesquisa, né? Deixa eu baixar a prioridade dela pra prioridade normal e aí ela só vai respeitar as subs. Agora ela vai respeitar as sub-prioridades agora. Se você deixar o duplicante com todas as prioridades normais... Ah lá, agora ela vai pro areia. Isso, porque senão vai encher de oxigênio poluído aqui e vai estragar a minha comida de qualquer maneira, né? Ah lá, tá vendo? Tá dentro do oxigênio poluído, é perigoso. Então agora os desodorizadores vão limpar e aí vai ficar tudo certo. E a Jana já começou o processo de pesquisa, ela tava com 13 pontos, agora já tá com 23, né? Mas ela tá saindo mesmo pra pesquisar aqui, ó. Ela tem que descobrir o que tem aqui pra ver se tem um planeta aqui. Infelizmente ficou bugada, né? As sprites dos nossos asteróis, né? Todos ficaram com a mesma aparência, mas o que importa é o que tá lá dentro, né? Beleza. É isso aí. O foguete 1 tá pronto. Vamos dar uma olhada aqui se tem mais alguém que pode fazer alguma coisa a partir daqui. E a gente montaria o mesmo foguete. Aqui, ó. É um, dois, três. Aqui também dá pra fazer a mesma coisa, só que eu teria que montar a plataforma a partir daqui. E esse daqui, quem tá sozinho lá, é o Michael. Estresse erado, tá ali se divertindo um pouquinho. Acabou a terra poluída, pelo visto, na estação de sublimação. Então ele já tem que começar a se virar aí com o próprio oxigênio. Ou trazer mais terra poluída pra ele. Quem vier podia trazer umas 20 toneladas pra... Ou ele mesmo ir buscar, né? Também tem essa possibilidade. Ah, e lá em Tuleu, ainda estamos tendo problemas aqui. Precisa tomar um jeito aqui de resfriar esse... Eu tô querendo fazer um esquema aqui que eu não use a turbina, tá? Não é que eu não sei o que pode ser feito, tá? Eu sei exatamente o que pode ser feito. É que eu quero fazer uma coisa que eu não utilize a turbina. Se eu deletar calor daqui e jogar pra cá, não vai adiantar muita coisa que depois eu vou estar deletando de novo... Não vou estar deletando, eu vou estar trocando o calor de volta, né? Então todo o calor que eu jogar aqui eu vou estar jogando aqui de volta. Então não faz muito sentido. Eu posso também utilizar a estação do limpa-limpa, né? Esse carinha aqui, ó. Ele consegue armazenar uma tonelada... Ele consegue armazenar uma tonelada de enxofre líquido. E aí eu consigo retirar com garrafas daqui. Não precisa dos duplicantes ficar secando na mão. Ele mesmo vai limpando e vai trazendo pra cá. Também é uma possibilidade. E aí as garrafinhas eu posso colocar pra soltar em qualquer lugar. inclusive aqui no petróleo bruto. Mas isso eu já estou fazendo agora, né? De maneira indireta. É exatamente o que eu estou fazendo aqui nisso aqui. Pra cá. Tirar esse bloco aqui. Esse bloco aqui. Mas isso aqui é secundário. Depois a gente se importa com isso aqui. Por enquanto não está tendo tanta necessidade, não. Isso aqui era mais... quando a gente ficou completamente sem... A gente ficou completamente sem enxofre, né? E era a única fonte de comida que tinha. Mas agora já não é mais o caso. E também se não achar uma outra solução ou não usar a estação de limpa-limpa vai na turbina mesmo. Não tem problema nenhum. Aqui em cima aqui já está no esquema. Eles ainda estão estressando ainda. O que é que tanto te estressa, Chuma? Traze sujo, ok. Dá 40%, né? Olha aí que beleza. 32%. Vomitando, mais 13. Ensopado, mais 11. Coisa boa, hein? Uma coisa boa. Limpa aqui. Vamos acelerar o jogo. Enquanto a Jana está passeando 7.8 ciclos. Vamos dar uma olhada como é que está o estresse dela? Vamos ver se deu certo ali para manter a... Aí, beleza. Perfeito. manter a comida longe do oxigênio poluído, né? O que mais que aconteceu aqui? A bomba está desligada. Ela só vai ligar quando chegar aqui e ela vai começar a puxar um pouquinho desse... é... desse dióxido de carbono. A Jana voltou ali para a pesquisa. Então, está perfeito. Isso aqui é exatamente o que eu quero. É para a pesquisa. Deu ruim no banheiro ainda. Ainda comentei. Caramba, não construí. Aqui, rápido. Então, vamos lá. Eu preciso agora começar a mandar os duplicantes para os outros asteroides, mas usar o foguete a vapor aqui, onde eu estou, é uma boa ideia agora. Aqui, onde eu estou, agora é uma ótima ideia. Eu não preciso mais fazer a mesma... o mesmo esquema que eu fiz para a Jana porque a minha árvore de pesquisa atualmente ela está dessa forma aqui. Só o jogo carregar. Se ele quiser. Aí. A minha árvore de pesquisa ela está assim. Por quê? Porque saiu o update e eu já tinha a maior parte dessas coisas pesquisando. Opa! Faltou isso aqui. Faltou mais de uma coisa para pesquisar. chuveiro, né? Faltava. Aí, pronto. Vai precisar o chuveiro. Então, beleza. Então, eu levei plástico o suficiente. E no chuveiro não vai pesquisa atômica. Só vai pesquisa interestelar. Só cinco. Só rapidinho ela pega. Tem que colocar alguém para pesquisar o restante ali. Mas eu acabei de desconstruir minha estaçãozinha. Vou desconstruir essa escada porque aqui eu posso fazer um mini laboratório. Vou colocar essa porta aqui e essa porta aqui. Aqui eu posso fazer a estaçãozinha de pesquisa. Vem para cá e eu coloco aqui um vazinho. Eita, passei pelo vaso acho que dou umas três aí aqui. Eu coloco esse vazinho aqui porque eu vou ter meu mini laboratório. Não sei se vai funcionar por causa da incubadora, mas acho que funciona assim. A incubadora ela não vai me prejudicar não. E acho que aqui eu posso voltar a produzir o petróleo. Espera aí, eles não trocaram os canos? Ah, trocaram. que susto. Certo? Deixa eu conectar isso aqui. E aí o excedente vai lá para a produção de fertilizante. Eu parei de produzir fertilizante faz um tempinho já pronto. Agora está semi-resolvido. Aqui embaixo está tudo parado. Isso aqui só vai movimentar a partir do momento que eu ligar esse botão aqui e aí ele automaticamente vai dar pausa ao jogo e vai me trazer para cá de novo. A Jana já está no espaço pesquisando e aguardando para descobrir o que encontra. E no próximo episódio a gente continua com a exploração. A Jana vai e volta. Ela vai descobrir ali o que é que tem para a gente. Por que ela tem que vir até aqui? Porque os outros duplicantes que vão vir para cá eles vão vir num foguete um foguete menor eu não sei. Primeiro eu preciso descobrir que asteroide é esse para a gente saber o que vai fazer. Se é um asteroide de água se é um asteroide de gelo saber qual que é primeiro para a gente descobrir o que vai fazer. Mas a princípio tem que esperar a Jana chegar lá. E isso a gente vai descobrir no início do próximo episódio. A gente se vê lá. Valeu! Falou! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma